Vós também ficai preparados. Homilia do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 12, vesiculos 32 a 48. O discípulo do reino é desafiado a ser, inteiramente, fiel. Não se desvia do caminho de Jesus, está sempre atento a seus apelos e, na alegria, serve a comunidade. Essa recomendação é para todos, o povo e as lideranças. A fidelidade consiste em não abrir mão do projeto de Deus, embora pagaremos o preço dessa ousadia. A fidelidade acontece em meio a perseguições e contrariedades, pois se trata de caminhar na contramão das mentalidades mundanas. Essa fidelidade exige do discípulo uma vontade decidida, para não fraquejar no primeiro confronto. A fidelidade se concretiza, quando a adesão ao reino é fruto da liberdade, purificada das paixões e seduções de fama, prazer, poder e possuir, que o mundo nos oferece. O Evangelho apresenta um discípulo vigilante com a mentalidade de administrador e não de patrão. Só Deus é o Senhor. Na igreja precisamos menos de patrão, e mais de servos. O discípulo fiel deve estar disposto a abrir mão do conforto, dos títulos e das honras do mundo, para obedecer a vontade de Deus, revelada pelo Evangelho e pelo exemplo de Jesus Cristo. Em consequência de nosso batismo, devemos assumir a responsabilidade de nos colocar a serviço do reino de Deus, sem usar de autoritarismo e ares de poder, mas empenhar-nos na humildade e no serviço fraterno e generoso, consolidado pelo nosso exemplo e pelo nosso comportamento. Não podemos nos contentar com o mínimo, mas devemos buscar no máximo possível. Quem muito recebeu, deve devolver com abundância. Assim estaremos sempre prontos para receber o Senhor que vem. Aquele que agir desse modo, abrir mão de sua vida para viver a vida de Cristo nesta terra, estará pronto para ser submetido ao julgamento divino a qualquer tempo. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Quero ser um servo fiel. Estou disposto a me dedicar ao seu reino e viver o seu Evangelho com alegria e determinação. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. 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 Amém.